Ultimam-se os preparativos para a abertura da 27ª Feira Agrícola do Valde Sousa e também para a inauguração no pavilhão das exposições de Penafiel, da Rede Sem Fios e do Auditório. Senhor Secretário de Estado e meus senhores e minhas senhoras, nós vamos abrir a Feira Agrival que tanto nos orgulha. É uma feira, Senhor Secretário de Estado, que procura manter na sua matriz e reforçar o seu caráter agrícola, mas é uma feira aberta, uma feira aberta no sentido de que não são exclusivamente as atividades económicas ligadas à agricultura que estão aqui representadas, a feira foi-se progressivamente abrindo a todos os setores conexos, setores industriais e de serviços conexos com a agricultura e outros também que representam a economia viva do nosso país, com mais de 100 mil visitantes nas últimas sessões, este é um certame que tem já lugar cativo no panorama nacional de feiras e exposições. Para isso, tem contribuído a qualidade dos expositores, a melhoria das condições físicas do local onde decorre a feira, a animação constante, mas também a qualidade da gestão e conjunto de inovações que de ano para ano vão surgindo. Pode parecer estranho, mas Penafiel acaba de ganhar hoje o seu primeiro Auditório Municipal. Vossa Excelência nos deu o gosto de inaugurar, e esperemos que o primeiro, e entre outros, com fins diversos que entretanto deverão surgir, e cujas valências se não esgotarão nas cerimónias e atos atinentes a esta feira. Este auditório, com cerca de 130 lugares, será o local onde deverão decorrer muitos atos de interesse municipal, de onde me permito salientar as sessões da Assembleia Municipal, como aqui já foi referido pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, mas também muitos atos de natureza cultural. Estou já desafiadas a algumas companhias e associações artísticas e culturais a apresentarem propostas para o seu bom uso, e aproveito esta oportunidade para deixar o apelo público a todos os interessados, para que este auditório, embora pequeno, se possa mostrar grande, ou pelo menos suficiente, para dinamizar e estimular a atividade artística e cultural da cidade e do Conselho. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o amável convite que me foi formulado o Sr. Presidente da Câmara, para estar presente e ter a relação de mais uma iniciativa deste tratamento, que é a Agrival. E, por outro lado, também, dar os parabéns, no sentido de que fomos confrontados com uma nova infraestrutura, que é o auditório, e, efetivamente, orgulha todos os pino-fetudenses. Trata-se, certamente, do último período, com uma alocação de recursos financeiros tão significativa, pelo que não podemos desperdiçar mais esta oportunidade. Estou certo que, com a determinação do Governo, e o empenhamento de todos, a agricultura portuguesa, no futuro, será mais moderna e competitiva, integrada no mundo rural, todos queremos que seja também mais envolvido e solidário. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL